O 16º Encontro de Produtores de Leite e de Sulina celebrou os 10 anos de introdução do Programa de Produção de Leite a Pasto no município. Segundo o prefeito Paulo Horn, o programa mudou a história de Sulina levando prosperidade e desenvolvimento à agricultura familiar local. Foi responsável também pela instalação da planta industrial de uma das gigantes do setor lácteo no município. Você traz informação nova, traz as tecnologias novas, traz a oportunidade de estar mostrando para ele o que tem de melhor no mercado hoje, pasto ou qual o melhor pasto a ser utilizado e qual a rentabilidade maior que esse produto, esse pasto que será entregue, que será plantado e estará produzindo mais leite ou com mais gordura ou com mais qualidade. Então é gratificante você ver o empenho, o desenvolvimento que essas propriedades estão tendo no nosso município. O Paraná produz hoje 1 bilhão e 200 milhões de litros de leite por ano. São mais de 3 milhões e 300 mil litros por dia. E o sudoeste do Paraná, neste contexto, é hoje a maior bacia produtora de leite do Estado, graças a municípios como Sulina, que está entre os maiores produtores da região, principalmente como modelo na produção de leite a pasto. Entre os palestrantes esteve o doutor André Luiz Finkler da Silveira, pesquisador do IDR Paraná, que falou sobre o custo e eficiência na produção de leite. Um dos maiores fatores que a gente vê como dificuldade ou que pesa mais é o custo da alimentação. Então, a alimentação chega a 60, 65% do custo de produção hoje. E a gente vem mostrar aqui um pouco quais as possibilidades, quais as alternativas que os produtores vão ter para alimentar essas vacas de maneira mais barata e conseguir ser um pouco mais eficiente do que estão sendo para conseguir, então, oferir maiores lucros na produção de leite. Hoje, a aplicação da tecnologia na produção de leite é fundamental para o sucesso na atividade. É preciso aumentar a produtividade e reduzir custos. Hoje, a gente acredita que é bem possível a gente fazer uma produção sustentável em sistema pastoril, com baixo investimento em infraestrutura, barracões, estruturas que não vão fazer que tenham uma maior produção de leite. E sim, investir no fator principal, que é a alimentação dos animais. O evento Insulina é hoje um dos principais voltados para a produção de leite na região sudoeste. A abertura contou com a presença de lideranças e de chefias regionais do IDR Paraná e Secretaria de Estado da Agricultura. É extremamente importante, muitos agricultores da região sudoeste vem à Sulina, visitar essas propriedades e entender o porquê e como, de que fato, de que forma esses agricultores estão tendo uma excelente rentabilidade.